Música Fala galera, Vitória Gameplays na área trazendo mais um vídeo de Clash Royale E pessoal, bora lá! E como vocês estão vendo cara, eu consegui aí um baú super mágico grátis E assim, como está no título aí, eu consegui um baú super mágico grátis E eu jogando com esse deck aqui, que tá me saindo bastante assim, foi uma vez e foi bom cara Eu ganhei, se eu não me engano, eu ganhei o baú super mágico grátis Foi no jogando o 2x2 né Eu também tava testando deck de cemitério, mas não tava dando certo Esse deck tava dando certo Mas eu queria botar esse, porque como eu consegui o mega cavaleiro agora Então, é... vamos testar aí Sim pessoal, eu consegui o mega cavaleiro, pra quem não saiba Saiba, saiba, saiba Pra quem não saiba Eu, se eu não me engano, eu acho que eu consegui ele no baú Eita, ainda não vou mostrar cara, eu consegui ele no baú Da coroa Foi, então bora lá, vamos abrir aqui Tá gravando Tá gravando Então bora aqui cara, abrir aqui o baú super mágico grátis Vamos ver se vai vir lendária ou não 6.600 de ouro E já deixa o like, tá, pra apoiar aí os vídeos de Clash Royale Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito E cara Não veio lendária cara Chega parou de gravar cara Esse é o meu baú super mágico mais troll que eu já abri aí cara Não veio lendária Tô triste Baú lendário O baú lendário não, baú super mágico troll Isso sim, é um baú super mágico troll Mas o vídeo não vai acabar por aqui cara A gente vai aí Jogar Com esse deck aqui Então bora cara No multiplayer mesmo Com os Com os caras aí Tudo Carta nível Nível 12 pra lá Então bora Já deixa o seu like aí né Se vocês estão gostando do vídeo aí De Clash Royale Cara, não vai começar nada Então vou atacando cara Opa, agora Ih rapaz Demorei demais Ele deu mais dano Demorei demais Mas de boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso aqui Tocar os servítios Beleza Vou fazer isso aqui cara Eu nunca fiz isso aqui Ih rapaz Não tem Ih rapaz O cara não tem É Ih rapaz Ele vai tacar aí Com certeza Pra quem quiser copiar esse deck Eu vou deixar aqui o link na descrição Tá Que agora cara Daí Dá Para É Você copiar o deck Cara Isso é muito top Então É Mas pra quem não tiver aí Eu acho que não vai dar pra copiar Pelo Por causa do O que É Por causa aí do Como é que se diz Do Mecavaleiro Quem não tiver Quem não tiver O Mecavaleiro Infelizmente Você Não Acho que não dá pra copiar Você tem que trocar o Mecavaleiro Por outra carta Mas cara Dá pra substituir o Mecavaleiro Ih rapaz Eu nem sei Qual carta dá pra substituir O Mecavaleiro Porque infelizmente Não dá pra substituir Assim Outra carta A não ser o Mecavaleiro Sabe Mas Dá pra usar aí Outra carta Acho que Outra carta aí Dá pra usar Filé filé Poxa Não foi não Cara E essa atalhazão também Tem uns bugs aí Que tá doidando aí Nossa Aqui eu tenho que ganhar Essa aqui Meu Deus do céu Soltar isso aqui Soltar Isso daqui Ele vai tacar o zap aí Com certeza Sabia Ah perdi Nossa cara Mas o deck é muito bom cara Problema que eu perdi Por besteira talvez Opa Jogue com lendária Caramba Conclui ali um desafio Conclui aqui Será que Ah não vou ganhar O baú O super mágico Ou baú mágico Talvez eu ganhe hein Pessoal No próximo Eu já trago aí E Talvez dê pra ganhar aí Um baúzinho Vamos ver aqui cara Solta aí O que que tu tem aí Na manga Beleza Executou Boa Bom jogo Começa isso aqui assim Boa Caramba 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 Eu segurei muito esse deck Segurei aqui bastante Beleza Agora eu vou tacar o seguinte Eu vou colocar os servos E o mineiro Vamos ver aí Bom Eu vou esconder aqui a horda Pois ele tem executor Cara Então É Não é bom eu mostrar agora Eu sabia cara Que ele ia soltar isso Aí ele vai Ele vai soltar o que Boa Cara Isso é bom Agora Por causa disso aqui Tá com os monceguinho Pra ver se para aí Para Para Moncego Ajuda 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 Só Vai de Bem Caramba Nossa Aqui eu me ferrei Peraí Bom Nossa Aqui eu tenho que defender Isso aqui Sem sombra de dúvidas Me ferrei Não 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 Zap Zap Aí Beleza Matou Não Deu Nossa Solta Solta Eu tenho que Deu Cara Não Deu Aê Soltou A horda Soltou Executou Errado Em Soltou Exectou Errado E Vai Vai Dar Bom Demais Cara Vou Colocar Aqui O Medio Cavaleiro Zap Aqui Caramba Ele soltou A horda Horda Não Nossa Deu Deu Bom Demais Pessoal Nossa Deu Para Levar Duas Bom Jogo Caramba O deck Funciona Hein O deck Funciona Vencer Batalhas Batalhas Bom Pessoal Então É Isso O deck Funciona Mais Ou Menos Cara Pois Assim Dependendo Do Nível Né Aqui Eu tenho que melhorar Pelo menos Ou Tem que estar aqui Ó Nível Tem que estar Nível 12 Nível 12 Na fase ditária De Trofas onde eu estou Isso aqui tem que estar Pelo menos Nível 12 Nível 11 Que tá bom Mas eu vou ver aí Se dá pra melhorar Que 50 mil É que 50 mil Cara É 100 mil Então Tipo Eu não sou acostumado A usar um deck Desse Depois Eu vou colocar Nesse deck Porque esse deck Também é muito bom Esse deck É muito bom Mesmo Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui Tchau 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 Tchau